Atacante Rebelde Eu Sou Comum Atacante Rebelde Ah, o Mago também tem que rodar Agora que o mago nasceu e morreu, olha o lag, cara. Deixa eu destruir tudo isso aqui. Esses ataques tem que morrer tudo. Tinha que botar um botão para pegar tudo de uma vez, ficar pegando um por um. Muito ruim isso, cadê o atacante, olha o mago, o mago tem que morrer também. Tem, mano. Cancelado. Aaaaah, espalhei. bom que o XP come solta, o lag come solta o lag come solta falta um mago e dois patrulheiros rebeldes pegar a mana dá pra fazer bastante loot, é bom que você pega isso aqui, vende e troca por item olha o mago meu irmão, tem hora que não para, não para de vir vir guerreiro, falta agora só 3 patrulheiros rebeldes, 3 atacantes rebeldes cadê os atacantes, os atacantes tem aqui bom que o XP come solta né, XP come solta então você passa de level muito rápido cadê o, falta o patrulheiro que tá aqui pra cima bom que já veio patrulheiros, veio atacantes e tudo ah tem mais pra cá ah agora galera, falta só a patrulha que tem aqui ó tem aqui ó falta só mais um da patrulha falta só mais um da patrulha cadê ele, ali, tô vendo pelo mini mapa galera que pontinho laranja é o que a gente tem que matar a gente tem que matar então vamos voltar pra lá pra pegar a nossa recompensa acabamos teoricamente aí com os problemas da entrada do portão eu acabei falando com o soldado cara nada a ver não quero cerveja não, quero comida tem mais missão pra nós em tem mais missão pra gente com a missão agora, destrua a torre de vigia dos rebeldes a gente já tinha feito já um monte vambora vambora pé de pano vambora vambora que agora é GG vamo lá tem que ir nos pontos laranja galera olha o mini mapa ali os pontinhos laranja pra você fazer as missões ah dica boa Ok Ok Beleza vamos lá Aquele pontinho laranja ali do outro lado Chamar Geraldo para cá A gente faz isso aqui ó Agora é só pegar o luxo todo Se apertar um botão ele pegar geral Tá no chão Um